Eu falei com ele, Antônio. Não dá. O homem ficou uma fera, não dá. Você precisava ver. Ele ficou maluco, quase maluco. Ele ficou uma fera. O homem é uma fera, Antônio. Não dá. Ele não entende nada. Ele não vai entender, Antônio. Ele não entende nada. Antônio, por favor. Você é meu amigo, não é? Olha, você tá de Salvador. Eu te tirei de lá, você lembra? Hein? Antônio, você tava lá escondido. De quem mais sabia que era você. Eu te dei você de lá. Você quer dinheiro, Antônio? Eu queria que você fosse embora. Antônio, você é meu amigo. Eu te dou dinheiro, Antônio. Você quer dinheiro? Antônio. 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 Coirana tá boa, né? Ele morreu. Então, você vai embora daqui, Antônio. Você não precisa mais ficar aqui, Antônio. Antônio, você vai conseguir ir embora daqui, Antônio. Antônio, você vai conseguir ir embora daqui, Antônio. Ele vai ficar uma fera. Ele pode pensar que eu fui culpado em tudo isso, Antônio. Vamos no partido de piranha. Antônio, você não é meu filho, Antônio. Vem assistir o julgamento de um grandissíssimo canalha. Eu assisti de camarade o teu fracasso. Eu assisti de camarade o teu fracasso. lerini. Vamos. Vamos! 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 Calha-se o vagapundo, calha-se o vagapundo, calha-se o vagapundo! Doutor, há muito tempo que eu estou procurando um lugar para ficar. Agora eu vou ficar do lado de lá, bem junto da santa. Eu já estou entendendo quem são os inimigos.